O LIVRO DAS LAMENTAÇÕES, SEGUNDO CLAID FRANCISCO Na Bíblia Hebraica, este livro aparece entre os escritos, mas na Septuaginta, Siríaca e Vulgata, aparece com o livro de Jeremias. A tradição que une suas palavras com as do profeta é antiga, a Septuaginta fazendo a declaração de que ele escreveu LAMENTAÇÕES. Nos dias presentes, os estudiosos são um pouco relutantes a atribuir o trabalho a Jeremias, especialmente por causa da estrutura artificial da poesia. A poesia de Jeremias era espontânea e esta é artificial. Existem cinco poemas no livro, correspondendo aos cinco capítulos. Os primeiros quatro são poemas alfabéticos, sendo o capítulo 3 um acróstico tríplice. Então lembra daquilo que nós falamos lá atrás sobre o Saltério? Aquela questão de você começar o verso com uma letra do alfabeto? Pô, Jeremias era pregador, cara. O pregador está largando o prego, está falando, 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 falando. Isso aqui está com cara de alguém que sentou para escrever e pensou, como é que eu faço para dar uma boa estética para esse texto? É isso que o Cláudio está falando aqui, certo? E o Cláudio é conservador. Cada uma das cinco elegias trata do cativeiro de Sião. Há uma considerável variedade na monotonia da aflição. As curtas linhas do capítulo 5 marcam o contraste entre as linhas maiores dos capítulos 2º e 4º. A cativa Sião, embora clamando que sua tristeza é sem paralelo, capítulo 1, verso 12, ainda reconhece a perfeita justiça de Yavé em seu destino, capítulo 1, verso 18. Enquanto o poeta algumas vezes mergulha em desespero, capítulo 5, verso 22, ele também se conforta com os pensamentos da bondade e fidelidade de Yavé, capítulo 3, versos 31, aos versos 39. É aquela questão de o bicho está pegando, mas coloca a tua boca no porco. Talvez, quem sabe, você tenha alguma esperança. E é aquele caso, a situação é crítica, o momento é doloroso, mas em vez de você ficar envenenado, envenenando os outros com reclamação... Quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança... Lá boinha, tempo bom... Então, eu não sei se dá para perceber que o livro das lamentações é o momento em que o indivíduo, ele está compartilhando com Deus os seus dramas, seu sofrimento, sua luta, sua aflição e vendo a grandeza de Deus, apesar da problemática. Exatamente, exatamente, chorar diante de Deus sempre é vantagem, sempre é vantagem.